Os Grandes Heróis da Bíblia Hoje em Grandes Heróis da Bíblia, um jovem de coragem torna-se instrumento de uma trama para destruir um governante poderoso e descobre que sua fé e sua vida estão em perigo quando deve revelar o sonho de um rei. A luta de um jovem numa competição de vontade e de forças que juraram matá-lo. Uma história comovente, enérgica, de ação e suspense, Daniel e Nabucodonosor. Estrelazor, David Hedson, com Aspenaz, com autoridade, sua represa, amado Daniel. Venha, vamos andando. Depressa. Fique de guarda. Procurem os pergaminhos. Em frente. Empurre com força. Empurre com força. Força. Os soldados. Daniel, os soldados vêm vindo. Veja. Veja. Falta. E aí E aí E aí E aí ensemble. General da Babilônia, nos permita guardar nosso pergaminho sagrado. Fiquem de joelhos, judeus. De joelhos! Escravos não fazem exigências a seus mestres. Serão todos punidos por esconderem o que é de direito propriedade do rei Nabucodonosor. Nós não somos escravos. Nós somos filhos da nobre casa de Judá. Nobre? Como você se chama? Daniel Ben-Levi, de Jerusalém. E os outros? Misael, Ananias e Azarias, primos do nosso nobre rei. Conhecem o profeta Jeremias? Sim, senhor general. São esses que andamos procurando em Jerusalém. Por ordem do poderoso rei Nabucodonosor. Estão presos. Podem levá-los. Eu tenho medo, Daniel. Por que o rei mandou-nos prender? Não estou bem certo. Jeremias nos avisou que os babilônios tentariam destruir o Sião. Será que Nabucodonosor quer nos matar? Eterno é o vosso poder, ó Senhor. Sustentai os vivos com vossa infinita bondade. Precisamos de vossa ajuda nesses momentos difíceis. Por que os prisioneiros não estão trabalhando? Pedimos que ouçam nossas preces. Amém. General Arios nos negaria nossas preces? Preces? Senhor Edu? Por que você enrola as franjas da corda? Por que? Deus nos mandou fazer borlas para nos lembrarmos de seus mandamentos. Deus! Vocês, judeus, são o único povo do mundo que só veneram a um Deus. Gente estúpida. Dá o trabalho! Dá o trabalho! Daniel. Você tem que fugir. Nosso povo precisa de você. Não, Mizaior. Ficaremos juntos até o fim. O que você está fazendo? Daniel. Vamos, Daniel! Corra! Acabá-nos! Não nos deixem fugir! Não nos deixem fugir! Não nos deixem fugir. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Junto com o decreto assinado. O lunático da Babilônia. Morto em outraje pela execução de seus amados e respeitados sábios. E de inocentes e jovens estudantes. Meusar! Você me chamou. Meusar, fale com o rei. Eu preciso vê-lo. Ninguém pode entrar sem a permissão de Arioche. Mande avisar que eu posso revelar o sonho dele. Por favor, tente Meusar. Está bem, vou tentar. Hoje ninguém perturba o sonho do rei. Volte aos seus aposentos. O rei deve saber do seu sonho. Implora ajuda aos deuses e você nega. Silêncio, seu louco. Afirmo que não dormirá enquanto não souber o seu sonho. Leve aos seus aposentos. Leve aos seus... Perdoe, majestade. Sabe o meu sonho? O hebreu Daniel pode lhe dizer. O senhor se lembra dos seus poderes mágicos. Traga Daniel aqui. Uma trama, alteza. Enviado de Targás para adiar o julgamento dos seus crimes. Entenda a minha necessidade, Espenaz. Eu preciso conhecer a interpretação. Você alega que sabe o meu sonho. Só Deus pode saber, majestade. Mas eu posso orar a Ele e pedir que me revele. Ouviu? Uma trama, alteza. Nossos deuses não estão dentro de nós. Estão nos céus. O meu está dentro de mim. E Ele falará com você? Eu preciso de tempo para rezar. Pode orar agora. Peço ao rei que nos dê esta noite para a oração. Acontece que o rei regretou a sua morte para esta noite. Devo conhecer o sonho e a interpretação. Sim, alteza. Tem até o amanhecer. O hebreu falhará. Eu sei disso. Você não sabe. E se não falhar? Ouça bem as penais com atenção. Guerras e reinos se ganham estando preparados. Eu tenho soldados. Controlamos os guardas do palácio. Muito bem. Se Daniel revelar o sonho do rei, eu aviso a você. Então atacamos. Matamos primeiro o rei e depois Daniel. E exterminamos os outros. Abençoado seja o nome do Senhor para todos sempre. A quem pertence a sabedoria e o poder. Ele muda as estações e o tempo. Retira os reis e designa os reis. Revela segredos profundos e misteriosos. Sabe o que está na escuridão. E a luz habita dentro dele. Abram! Muito bem. Fique de pé. Vamos. Vamos. Dévio! Vamos. 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 Guarda! Guarda! Me ajude, por favor! Me ajude, guarda! Me ajude, por favor! Me ajude, guarda! Solta a gente! Depressa! Me ajude! Aguardarei o seu senão. Preparem os homens. Esperem-nos. John Stockport. Reconte o sonho e sua interpretação. Só sei a visão que Deus me concedeu. Seu sonho é uma mensagem dele, profetizando o futuro. Só isso é que sabe? O rei contemplou uma imagem de forma assustadora. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de barro. E depois? Depois veio uma pedra, sem intervenção do homem, que esmagou a imagem até os pés, que sendo de barro, ficaram triturados. A imagem se transformou em pó e foi varrida pelo vento. Mas e a pedra? A pedra se transformou numa montanha e encheu a terra. Um milagre! O rapaz superou o mais sábio da Babilônia. É um verdadeiro profeta! E o significado, Daniel? Seu Deus lhe contou o significado. A imagem representa os reinos dos homens. A cabeça de ouro é o Senhor, majestade. O mais poderoso de todos. E a prata? E o bronze? E o ferro? Reinos inferiores que virão, todos apoiados em pés de barro, que representam a impermanência do homem. E aquela pedra, Daniel, eu devo temer esta montanha de destruição? É o reino de Deus, que encherá a terra e ficará para sempre. Daniel, é duplamente abençoado. Morte ao rei! Guarda-os! Guarda-os! Não! Não! É um sonho hebreu! Como o seu Deus interpreta este? Vamos lá. Vamos lá. Daniel, filho de Israel e leal súdito da Babilônia, por revelar o mistério do nosso sonho, toda a honra é devida. A honra não é minha, mas de Deus, Excelência. Verdadeiramente, seu Deus é o Deus de todos os deuses, o Senhor dos Reis. Por seus serviços ao trono, eu lhe concedo esta medalha. Será conhecido em toda a caldeia como Baltazar. E seus amigos como Sheidraque, Meishac e Abdenabim. Que a glória da Babilônia floresça para sempre, através de sua sabedoria e devoção. Daniel foi empossado governador da cidade e chefe do conselho de sábios. Seu exemplo fortaleceu a determinação de permanecerem firmes na sua fé, seus companheiros exilados. Todavia, ainda levariam 70 anos para voltarem a Jerusalém. Mas sua confiança em Deus jamais se abalou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.